Eu fui trabalhar numa escola de inglês, não tinha carteira assinada e tal. E eu me lembro, né, todas as vezes que eu encontrava com amigos, com parentes, amigos dos pais, aquele jantar em casa, sempre fui considerado um garoto muito inteligente. E aí sempre chegava naquele momento que fazia aquela pergunta. Poxa, eu estou sabendo que você está trabalhando, né? Que legal. O que você está fazendo? Vendedor, ele não gosta de dizer que é vendedor, não, que eu trabalho numa assessoria psicopedagógica que avalia alunos para ingressar numa escola de inglês e que faz a seleção. Ah, você vende? É, vendo. Ah, tá. Aí o clima fica pesado, três segundos de silêncio e o pensamento do interlocutor, coitado, era tão inteligente, né? Merecia coisa melhor, né? Quem já sentiu uma coisa dessa parecida, assim? É, não estou falando nenhuma maluquice, eu já senti muitas vezes. Sabe por que as pessoas pensam assim? Porque o vendedor geralmente não tem salário fixo, ou quando tem é pequeno, ele tem um variável muito alto. Ele é um cara que não tem estabilidade, vive de comissão. É uma pessoa que às vezes é encarado como alguém que precisa se humilhar para poder vender. É um negócio meio, uma visão deturpada. É essa visão que existe desse vendedor. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que todas as pessoas, sem exceção, são vendedores. Todas as pessoas. A secretária, o cargo mais burocrático que existe, ele é vendedor. A partir do momento que o cara está ganhando um salário, ele é vendedor. E ele está vendendo o quê? Ele está vendendo o tempo. Ele está trocando 44 horas semanais, ou o que for, em troca de um salário. Quando a pessoa vende tempo, o tempo é um artigo finito ou infinito? É um artigo finito, então ele não tem escala. Então ele vai ganhar pouco. É assim que funciona. Ele vai ganhar pouco. Ou ele vai ganhar menos do que ele gostaria. Menos do que ele poderia. Então a pessoa está trocando o tempo dela, que é a vida dela, por um pedaço, por um dinheiro para pagar as contas dela. Então todo mundo vende. Está todo mundo vendendo. O tempo inteiro. As pessoas estão vendendo o tempo delas. Aí essa pessoa um dia resolveu empreender. Ela conheceu fórmula. Ela assistiu aqueles vídeos, que no início ela não entendia nada, mas ela gostava. Mais do que se trata, não sei. Mas ela gostava e continuava assistindo. E ela se apaixonou. Ou ela resolveu abrir uma escola de inglês, ou ela resolveu abrir uma churrascaria. Ela resolveu empreender. Quando essa pessoa resolveu empreender, ela passa a vender o quê? O que ela passou a vender? Ela passou a vender o seu produto ou o seu serviço. Simples assim. Quando alguém passa a vender o seu produto ou serviço, ela não está mais limitada no tempo. E dependendo da maneira que ela distribui esse produto ou serviço, ela ganha uma capacidade maior de ter escala. E se ela faz isso online, a escala pode ser ainda maior. Ou seja, você passou a vender produtos ou serviços através de algum meio de distribuição. Essa forma de fazer isso define se você vai ter mais escala ou menos escala. Mas de novo, aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Nesse cenário, na sua empresa, faz uma autoanálise agora. Quero convidar você a fazer uma autoanálise. Nesse cenário, onde você vende o seu produto e o seu serviço. Você é mais marujo? Você é mais oficial? Ou você é mais comandante?